Como chamar a atenção de uma mulher no WhatsApp? O que você acha de descobrir 5 dicas para chamar a atenção de uma mulher no WhatsApp? E não estou falando dessas frases prontas que elas já estão cansadas de receber. As mulheres rejeitam a maioria dos homens no piloto automático, isso normalmente acontece pela inabilidade deles em usar os princípios da comunicação para despertar naturalmente o interesse delas. E nesse vídeo vou revelar 5 dicas que sempre funcionaram comigo para atrair o interesse de uma gata, aumentando as chances de começar uma boa conversa. 5 dicas para chamar a atenção de uma mulher no WhatsApp. Esqueça as mensagens clichês que a maioria dos caras enviam o tempo todo para elas. Se quer seduzir muitas mulheres no WhatsApp, siga as dicas abaixo. 1 – Escolha bem a sua foto de perfil. Com toda certeza, a primeira coisa que uma mulher vai fazer é analisar a sua foto de perfil. E essa análise é inconsciente, ou seja, em questão de segundos o cérebro dela definirá o quanto você é atraente. Nesse sentido, se a sua foto não agradar os olhinhos da garota, as suas chances de receber um vácuo serão bem altas. E não importa o quanto seja interessante a mensagem que enviou para a gata. Por isso, escolha a sua melhor fotografia. Confira algumas dicas. Marca de seleção esteja sozinho na foto. Marca de seleção escolha uma fotografia com boa resolução. Marca de seleção centralize a sua imagem. Marca de seleção poste uma foto do peitoral para cima. Marca de seleção procure estar sorrindo. Marca de seleção escolha uma boa camisa. Marca de seleção não esqueça dos cuidados com o cabelo e a barba. Não precisa de superprodução, usar muito Photoshop ou tirar a fotografia em um estúdio. Pode ser uma fotografia do seu dia a dia, desde que você esteja atraente nela e que tenha os requisitos acima. 2. Boa descrição. A descrição também é importante. De fato as mulheres dificilmente vão olhar, mas é justamente aí que mora o perigo. Uma boa descrição não vai fazer tanta diferença, mas uma descrição mal escrita pode ser catastrófica. Por isso, tenha muito cuidado e jamais cometa os erros abaixo. Ostentação. Piadinhas sexistas. Comentário homofóbico. Criticar algum estilo de vida. Frase xenofóbica. Quero um exemplo de uma péssima descrição. As loiras são as mais lindas. Você não espera que uma morena super gata que leu isso na sua descrição, vai responde-lo, não é mesmo? 3. Mensagens criativas. Alguns homens enviam verdadeiros absurdos para as mulheres e ainda tem esperança de serem respondidos. Por exemplo. Bom dia princesa. Está linda nessa foto. Oi gata. Você trabalha no centro. Somente se o cupido dele for extremamente eficiente, é que alguma mulher responderá essas baboseiras. Por isso, coloque a sua cabeça para funcionar e pense em algo criativo. Por exemplo. Bom dia Juliana. Sorte de hoje. O seu dia vai ser foda. Esse é um tipo de mensagem simples, objetivo e natural. E com toda certeza qualquer mulher gostará de receber. Leia também. Ela visualiza e não responde. Descubra quais são as suas chances. 4. Comente os status do WhatsApp. O status do WhatsApp é um recurso extraordinário para puxar assunto com as mulheres. E de uma maneira muito simples. Mesmo assim poucos homens sabem disso e a maioria nem mesmo olha o que elas postam. E como poucos homens comentam o status das mulheres, as chances de você ser respondido são altas. Afinal, ela receberá poucas mensagens sobre o que postou. A menos que milhares de homens tenham acesso a esse vídeo e passam a usar essa tática. Então, se a gata postou uma macarronada, comente. Menina, que covardia é essa? Estou de dieta sabia. Agora vou querer experimentar essa macarronada com um delicioso carbene. Quantos homens pensará em algo tão criativo para dizer? Então, você estará um passo à frente de todos eles. 5. Poste no seu status. Use essa ferramenta para também atrair a atenção das mulheres. Poste coisas interessantes do dia a dia. Afinal, elas estão sempre de olho e por curiosidade acabam olhando. Coloque no seu status, atividades como Praticando esporte Trabalhando Cozinhando Brincando com o cachorro Viajando Apreciando um vinho Malhando Aproveite também para acompanhar quais mulheres estão visualizando, Assim descobrirá aquelas que acompanham um pouco da sua vida e por isso estão mais propícias A responder as suas mensagens. Pode inclusive retomar o assunto com uma mulher que não respondeu as suas últimas mensagens. 1. Está sempre olhando os meus status né? Acho que está me amando em segredo. Mande essa mensagem então bem humorado. Se a gata tiver senso de humor você ganhou mais uma oportunidade de conversar com ela pelo WhatsApp. Conclusão O celular pode ser uma ferramenta poderosa para você conseguir muito sucesso na sedução, desde que saiba usar com sabedoria. Nesse sentido, se você for criativo e escolher a foto certa para o seu perfil, certamente vai chamar a atenção de qualquer mulher no WhatsApp. Como resultado, prepare-se para uma chuva de encontros.